No vídeo de hoje pessoal, estou trazendo mais algumas informações para vocês sobre a possível volta da Nokia ao Brasil Quais serão os smartphones, Anderson, que a Nokia deve trazer aqui para o Brasil? Como é que vai funcionar isso? Quando é que a Nokia de fato vai começar a trabalhar aqui no Brasil? A gente vai saber todos esses detalhes a seguir depois da vinheta E aí galera, tudo beleza? Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou muito feliz por causa da notícia de que a Nokia vai voltar a atuar aqui no Brasil Embora a gente saiba que não é a Nokia antiga, mesmo que essa nova Nokia traga produtos muito semelhantes ao que a Nokia fazia anteriormente Mas o ponto é que a HMD Global é a empresa responsável por desenvolver, produzir e vender os smartphones da Nokia num mundo afora Aqui no Brasil, a responsável por vender os smartphones da marca Nokia vai ser a Multilaser Ou seja, a Nokia, a HMD Global vai fazer uma parceria com a Multilaser Que é uma empresa gigante aqui no Brasil, a Multilaser Todo mundo usa produtos aí da Multilaser Vai funcionar basicamente assim A Nokia vai se casar com a Multilaser Assim como a Xiaomi se casou com a DL, uma empresa brasileira E começou a comercializar smartphones da Xiaomi aqui no Brasil Vai funcionar basicamente assim Mas, claro que é o que a gente quer saber sobre os preços Quais smartphones vão chegar aqui no Brasil Então vou saber todos esses detalhes agora Mas antes de mais nada, se você é novo e gosta do conteúdo que a gente traz aqui, já sabe né parceiro Se inscreve aí mano, dá um like também nesse vídeo Pra que mais pessoas saibam das informações Porque tem muita gente que acompanha aqui o canal, né Mas nem todo mundo é notificado dos novos vídeos aqui do canal Então seria interessante sim, se você desse um like nesse vídeo Pra que o YouTube entendesse que muita gente tá dando like E ele começasse a recomendar esse vídeo pra outras pessoas que podem se interessar por esse assunto Então pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês Os dois possíveis smartphones que a Nokia pode trazer aqui pro Brasil Não vai ser apenas dois smartphones Mas eu sei que dois do portfólio da Nokia Ela deve trazer pra aqui Porque os smartphones que mais vendem aqui no Brasil São os smartphones intermediários Aqueles que custam ali entre mil e mil e quinhentos reais Até dois mil reais Que as pessoas mais se interessam aqui no Brasil Então eu procurei aqui os smartphones da Nokia Esses que devem chegar aqui por essa faixa de preço Que seriam os intermediários da Nokia Que seria o Nokia 5.3 Que foi lançado recentemente, apenas alguns dias atrás E o Nokia 7.2 Que foi lançado em setembro de 2019 No ano passado Porque há esse questionamento, né Será que a Nokia chegando aqui no Brasil Ela vai conseguir competir frente a frente com os smartphones da Motorola Com os smartphones da Samsung Que já entregam bons custos benefícios na atualidade Bom, através desses dispositivos A gente crê que sim No entanto, resta saber quais serão os custos desses aparelhos aqui no Brasil Claro que é muito cedo ainda pra divulgar essa informação Mas levando em consideração as características Desses dois modelos que eu mencionei aqui agora A gente tem uma ideia de quanto ele deve custar Todo mundo sabe Se a Nokia quer voltar aqui pro Brasil Ela tem que vender smartphones com o mesmo custo ali Da Motorola, da Samsung, né E LG também, né Porque se ela fugir disso, né Subir muito o preço desses aparelhos Claro que ela não vai conseguir competir Não é mesmo, pessoal A não ser que haja a possibilidade de lojas intermediárias Vender esses smartphones sem o custo do Brasil Porque assim os aparelhos da Nokia vão ser comercializados aqui no Brasil Com custo mais acessível, né Assim como acontece com os aparelhos da Xiaomi Da Realme Realme, Realme, Realme Será que como é que se pronuncia? Pois bem, então vamos lá falar sobre o Nokia 5.3 e o Nokia 7.2 O Nokia 5.3, pessoal Não é um smartphone intermediário com características Que as pessoas realmente querem aqui no Brasil Isso porque ele tem algumas características Que decepcionam um pouco Como por exemplo, tela IPS com resolução apenas HD Plus E não Full HD Plus Isso aí já deixa a galera com o pé um pouco atrás Mas vai depender muito de como ela vai comercializar esse aparelho aqui, né O custo desse aparelho Qual que vai ser o custo desse aparelho aqui no Brasil Porque se ela conseguir vender esse aparelho com custo do Brasil Por cerca de R$1.300, R$1.400 Num preço inicial Que a gente sabe que depois de alguns meses os preços desses aparelhos baixam muito Ela até que pode conseguir fazer a cabeça da galera Até porque a Nokia tem nome aqui no Brasil, né Tem muita gente que quer, né Que ansiava pela volta da Nokia aqui no Brasil Mas fora isso, esse aparelho tem muitas características interessantes Como por exemplo, a proteção Gorilla Glass 3 Ele vem rodando o Android 10, né O Android 1 Esses aparelhos da Nokia são um dos primeiros, né A receberem as novas versões do sistema operacional Depois da linha Google Pixel Ele vem com o processador Snapdragon 665 É exatamente o mesmo processador que está presente No Xiaomi Mi A3 e no Redmi Note 8 Ele vai ter opções com 3, 4 ou 6 GB de memória RAM Com 64 ou 128 GB, não Só apenas 64 GB de arme e adatamento Você não vai ter a opção de 128 GB, não Aí eu acho que vai pular para o Nokia 7.2 Isso aí já é uma característica levada para o Nokia 7.2 Um patamar acima Porém, esse smartphone vem com a configuração de 4 câmeras Uma câmera principal de 13 MP Não sabemos o sensor, provavelmente não é lente ZEISS Como do Nokia 7.2 Ele tem uma segunda câmera ultra grande e angular de apenas 5 MP Pecou um pouco aí também, né Câmera macro de 2 MP E a câmera de profundidade de 2 MP também Ele tem uma bateria de 4000 mAh É um smartphone básico Ele não deve ser considerado intermediário Ele é intermediário porque vem com o processador Snapdragon 665 Mas tem algumas características que pecam muito Tipo, ele não tem versões de 128 GB Porém, tem algumas variantes com versões diversificadas de memória RAM Tem de 3, 4 ou 6 GB de memória RAM O que é interessante um pouco A proteção anti-risco também é um pouco antiga, né A Gorilla Glass 3 Sendo que a Xiaomi já coloca a proteção 4 e 5 aí No Redmi Note 7, no Redmi Note 8 Então a Nokia está um pouco atrasada Mas também tem aquele ponto Vai depender muito de quanto ela vai cobrar Por esse aparelho aqui no Brasil De forma geral, é um smartphone bem simples Não tem características assim que chamem a atenção Tipo, o falante estéreo Até o adaptador de carga que vem na caixa do produto é de 10 watts O mais interessante seria o Nokia 7.2, pessoal Que foi lançado em setembro de 2019, no ano passado Aí sim, ele já tem uma tela com resolução Full HD, né IPS, né, do tipo IPS Proteção Gorilla Glass 3 também Porém, ele tem câmeras com sensores ZEISS O que já é muito interessante, já é um patamar acima A câmera principal é de 48 megapixels A câmera ultra grande, angular de 8 megapixels Vocês já podem ver a diferença das características do Nokia 7 7.2 para o Nokia 5.3 A partir desses pontos aí que eu estou falando Ele tem uma câmera de profundidade de 5 megapixels Então ele tem a configuração de 3 câmeras No entanto, ele consegue gravar vídeos em Full HD a 60 fps E tem estabilizador físico Ou seja, estabilização ótica E não digital, não através do software Tipo, um mecanismo Um componente físico lá Para estabilizar melhor as câmeras Aí na câmera frontal é uma câmera de 20 megapixels Também tem estabilizador O que é muito interessante Porém, ele tem um ponto negativo O processador dele é um pouco antigo É o Snapdragon 660 Não é o 665 Agora sim, ele tem versões com 4 ou 6 GB de RAM Com 64 ou 128 GB de armazenamento Aí eu creio que esse smartphone Vai estar ali paro ao Galaxy A71 E o interessante dos últimos lançamentos da Nokia É que o módulo de câmera costuma ser um módulo circular Como o que a Motorola colocava nos modelos anteriores O que não é tão interessante assim Porque esse módulo costuma ficar saltado para fora do design Da construção do smartphone Fica um pouco deselegante Mas eu nunca tive esses aparelhos aqui em mãos Para falar a real experiência de design e construção do smartphone Mas mesmo eu gostando Amando, sendo apaixonado por smartphones da Nokia Esses últimos lançamentos da empresa Não tem assim despertado Meu, nossa que lançamento Eu preciso desse telefone da Nokia Não, porque a maioria dos smartphones A maioria das marcas hoje está mais do mesmo Não vejo nenhum diferencial nesse smartphone aqui Tipo, você quer impressionar hoje Tipo, eu tenho o melhor smartphone Melhor custo-benefício O melhor intermediário do mercado Aí você tem que caprichar Você tem que colocar uma tela AMOLED Não com sensor biométrico atrás da tela Porque não é uma boa ideia Aí você tem que colocar alto-falante estéreo Para tapear a galera Não, alto-falante estéreo aí já é outra coisa, né mano? Aí você tem que colocar também uma certificaçãozinha Nem que você destaque discretamente Uma certificação contra respingos d'água ali Porque já é uma característica a mais Para ficar destacada Na lista de características de um novo smartphone Mas assim, nem o Nokia 7.2 Nem o Nokia 5.3 Me chamaram a atenção Claro, é Nokia, é Nokia Vai ser interessante para você estar usando ali Mostrar à galera Ah, a Nokia voltou, tal e tal Mas comparado a outros modelos Que já são comercializados aqui Da Samsung, da Xiaomi, da Motorola Não vejo muita diferença Até porque também Os smartphones da Nokia Não tem um sistema modificado O que tem mais agradado A galera hoje São um sistema modificado Com a MIUI A ONUI da Samsung Então esses celulares da Nokia Também vem com um Android puro, né? Sem modificações Eu particularmente não achei tão interessante Esses últimos lançamentos da Nokia Mas ainda teria o Nokia 8.3 Que foi um lançamento recente também Com conexão 5G Lá para fora Aqui no Brasil não vai adiantar nada, né? Mas é um smartphone que também não é um topo de linha Ele está ali classificado Como um intermediário premium Porque ele vem com processador Snapdragon 765 E não processador da série 800 Ele tem câmeras AIS Tem tecnologias mais aprimoradas Características que geralmente Só é colocado em um topo de linha Mas ainda fica devendo em muitas coisas Porque ele tem tela do tipo IPS Sabe? Não tem alto-falante estéreo E poxa O smartphone Se ele não tiver alto-falante estéreo Ele não me agrada de jeito nenhum, mano O celular hoje Ele tem que ter alto-falante estéreo Ainda que você coloque um único alto-falante Mas que seja de boa qualidade Essa reprodução de som aí Eu acho isso muito importante Pelo menos para mim Mas vamos ficar aguardando Os próximos capítulos aí Da volta da Nokia aqui no Brasil Vou trazer mais informações Assim que surgirem novas informações Sobre a possível volta da Nokia Aqui no Brasil Eu vou comentar aqui para vocês Em um vídeo específico Ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima